2011, ano do centenário das Assembleias de Deus. Através da Escola Dominical, Deus tem realizado transformações e milagres para a glória do Seu nome, fortalecendo os laços de fé que nos unem em uma só verdade. Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. E neste trimestre em Lições Bíblicas, Atos dos Apóstolos, rumo aos confins da Terra, comentadas pelo pastor Cláudio Honor de Andrade. Aprenda os padrões de Deus para pregar o Evangelho e compreenda como o Espírito Santo tem nos auxiliado desde o início da igreja. Lições Bíblicas da CPAD, sempre com prazos e descontos especiais para igrejas. Você encontra nas livrarias CPAD ou pelo 0800 021 7373. CPAD, a editora da Escola Dominical.